E agora nós vamos ouvir o Wagner Barbosa, ele que é da Clamper. Wagner, vem para cá por gentileza. Bom dia a todos. Estão me escutando bem? Beleza, então tá bom. Bom, primeiro eu vou agradecer ao pessoal da Expo GD pelo convite, por estar aqui. E o tempo é curto, eu fiz uma apresentação bem direcionada para um tema que entendo ser bastante relevante para o segmento fotovoltaico, que é relacionada à questão da proteção contra surtos nos inversores, seja no lado AC, no lado DC. Eu trouxe algumas informações bem interessantes para que a gente consiga disciplinar melhor a aplicação dos nossos dispositivos no segmento fotovoltaico. Bom, vou falar um pouquinho sobre a Clamper, pelo menos uns 5 minutos. 15 minutos é muito pouco, mas tirei 5 minutos para falar um pouquinho da nossa empresa. A Clamper é uma empresa onde a gente diz que proteção é o nosso negócio. 100% do que a gente fabrica é proteção contra surtos elétricos, totalmente dedicada à proteção de equipamentos eletroeletrônicos, desde o secundário do transformador da concessionária até a tomada de alimentação elétrica de um carregador de celular. Então, é uma empresa 100% brasileira. Estamos presentes hoje em 22 países, com filial escritório na Colômbia, no México e nos Estados Unidos, exportando mensalmente já em volumes bastante expressivos. Foi fundada em 1991, fizemos 31 anos agora, no início de novembro, e somos a primeira empresa a funcionar em uma planta instalada dentro de um aeroporto. É um projeto piloto do governo federal, um projeto chamado Aeroporto Industrial, um conceito totalmente novo. A gente está dentro de uma frisone, como se fosse uma zona franca de Manaus, numa área onde tudo é controlado. O nosso sistema é ligado ao sistema da Receita Federal, então as operações são totalmente transparentes e visa justamente desburocratizar. Então, é o único projeto em vigor em toda a América Latina, não existe uma experiência parecida com a que a gente está tendo hoje. Então, isso facilita demais a questão logística e de desburocratização da nossa operação. Alguns números da nossa empresa, hoje nós somos aproximadamente 630 colaboradores, mais de 900 produtos desenvolvidos e colocados no mercado. Temos mais de 30 patentes, entre pedidos e patentes concedidas, são mais de 35 no total ao longo da história da empresa. São mais de 50 milhões de produtos vendidos, comercializados e instalados no mercado e 31 mil clientes atendidos. Nós possuímos um time de especialistas no P&D, na área de desenvolvimento de produtos, hoje acompanha aproximadamente 35 pessoas. 50% do que a gente vende foi desenvolvido nos últimos dois anos. Então, a gente tem uma relação de desenvolvimento e lançamento de novos produtos em função das demandas de mercado, que é muito intensa. Então, assim, 50% do faturamento são de produtos que foram lançados nos últimos dois anos. Então, 35 pessoas dedicadas ali na pesquisa e desenvolvimento aqui fora do país e também com parceiros como ICT, Institutos de Pesquisa e Desenvolvimento, Universidades e assim por diante. Temos um laboratório hoje, numa área de 400 metros quadrados, o maior da América Latina, do México para baixo, o maior do Hemisfério Sul em termos de capacidade, de 250 kA, 8x20, 120 kA na forma de onda 10, 350. A gente está apto a fazer todos os ensaios para DPS, para baixa tensão, até 3 kV DC e até 1.500 V AC. A gente tem capacidade de fazer ensaio em todos os DPS, sejam os de alta tensão, sejam os de sobretensão temporária também. Fora os ensaios mecânicos, já são equipamentos mais comuns de mercado. Essa é uma foto do nosso laboratório. Convido a todos a fazer uma visita para a gente. Vai ser um prazer receber-nos lá, quando a gente estiver, seja para ensaiar equipamentos, ou seja, efetivamente, para conhecer a estrutura do nosso laboratório. Bom, eu citei sobre a questão da parceria com academia e institutos de pesquisa. Eles são fundamentais para o direcionamento das nossas ações. Seja na área de pesquisa e desenvolvimento, seja na ajuda em ensaiar equipamentos, em ensaiar dispositivos, em promover inovações que vão facilitar o nosso desenvolvimento das gerações estruturas de dispositivos, de equipamentos de proteção contra assuntos elétricos. Para vocês terem uma ideia, dentre essas parcerias que nós já fizemos com a academia, com o Instituto de Pesquisa, nós já testamos vários tipos de equipamentos. Electrodomésticos, testamos fonte de alimentação de computador, carregador de bateria de celular, geladeira, televisão, etc. Modems para aplicação de internet, modem fibra ótica, modem tipo ADSL com cabo, luminárias, luminárias públicas, luminárias decorativas. E por incrível que pareça, de todos esses equipamentos aqui, o equipamento menos robusto, ou seja, o mais sensível a queima por surtos elétricos, é a geladeira, que está na nossa casa. Aquele equipamento que fica 24 horas por dia, conectado, é o que tem menos resistibilidade à surta elétrica provocada por descargas atmosféricas ou chaveamentos. Na minha visão, deveria ser o oposto, deveria ser o equipamento mais robusto, porque ele fica 24 horas por dia, ligado na geladeira. A sensação que passa para a gente é de que o equipamento tem vida útil programada, ou seja, ele não tem nenhuma proteção interna, justamente para que a vida útil seja programada, que se tenha um mercado de reposição. Só que, vivendo num mundo hoje, com falta de recursos, com problemas ambientais, a gente tem que pensar na geração de resíduos, de resíduos sólidos, de resíduos eletroeletrônicos, e assim por diante. E aí é que eu entro no tema de que a proteção contra surtos, ela é uma ação ambientalmente correta. O protetor contra surtos, ele aumenta até 5 vezes a vida útil dos equipamentos eletrônicos. Até 5 vezes mais. Ou seja, um eletroeletrônico com vida útil, expectativa de 5, 6 anos, vai durar 30 anos, daí por diante, se tiver uma correta proteção contra surtos instalada. Dentre os equipamentos que nós acessamos, eu esqueci de citar, que é o tema focal aqui da minha apresentação, que são os inversores. A Clamprad adquiriu uma série de inversores de diversos fabricantes, os mais renomados, os que são considerados líderes de mercado. E a gente começou a ensaiar esses inversores. Por quê? Hoje no mercado, o pessoal tem um discurso de que a proteção interna dos inversores, ela é suficiente para garantir a vida hoje do seu inversor, no caso de sobretensões temporais, no caso de descargas atmosféricas, no caso de surtos elétricos, seja no lado de corrente contínua, seja no lado de corrente alternada. Então, a Clamper resolveu ir mais a fundo nesse tema para tentar entender se realmente isso acontece ou não, para que a gente corrija as nossas ações. Enfim, a gente tem percebido que esse discurso tem aumentado bastante. Eu queria apresentar para vocês aqui alguns resultados de ensaios laboratórios que nós fizemos, desses inversores. E a pergunta que eu faço é, esses inversores, o DPS que eles colocam internamente, ele tem suportabilidade de um DPS, ele consegue garantir a vida útil desse inversor com esse protetor que está instalado internamente? Essa é a pergunta que eu coloco aqui para vocês e que nós, lá no laboratório e com esses outros parceiros, a gente já fez uma série de ensaios e a resposta que eu tenho é o seguinte, não, definitivamente não. É necessária a instalação de um dispositivo externamente ou inversor para garantir a vida útil desse equipamento. Como eu disse anteriormente, vai multiplicar por 5 a possibilidade de vida útil desse equipamento, sem gerar resíduos, sem gerar lixo eletrônico e assim por diante. Então, o que nós fizemos? Eu citei aqui dois equipamentos que nós testamos, tem outros ensaios em curso, mas equipamento inversor do fabricante A e inversor do fabricante B. O fabricante A, tensão nominal do inversor de 800 volts, tensão de saída C, 380 a 220 volts. A capacidade declarada do DPS interno de 15K de corrente nominal. Resultado no ensaio? No primeiro pulso, queimou o inversor e o DPS. Um pulso, deveria suportar 15 pulsos. Então, suportou um pulso. Então, a declaração de que a proteção interna é suficiente já não foi verdadeira. No fabricante 2, também considerado líder de mercado, tensão nominal de entrada de 1000 volts e tensão de saída de 220 a 380, ele declarou 3K de corrente nominal. de suportabilidade. Quando a declaração de 3K de corrente nominal significa que para ele ser considerado um DPS, ele tem que suportar 15 vezes, porque suportar uma vez só não pode ser chamado de DPS. É o discurso que estão utilizando no mercado, de que a proteção interna que vem já junto ao inversor é suficiente para garantir a sobrevida desse inversor sem a necessidade de instalação de um protetor externo, ou seja, string box e seus derivados. O que a gente já percebeu é que o discurso é um discurso de baratear a instalação. A concorrência está acirrada, o pessoal tem tentado baratear ao máximo e estão começando a cortar na carne. E cortar na carne, no caso do DPS, é jogar o problema para o consumidor, jogar o problema para o usuário, para quem recebe o sistema e tem a expectativa de ter uma vida útil de 20, 25 anos e na verdade não vai ter uma vida útil esperada. qualquer sistema solar, por exemplo, um sistema de grande porte instalado em uma grande fazenda, se ele receber uma descarga atmosférica, problemas outros vão acontecer ao longo da história, ao longo da vida útil dessa fazenda solar que vai reduzir absurdamente o payback, reduzir, que eu digo em desfavor do empreendedor. Pode alongar de 3 a 4 anos o payback esperado inicialmente. Então, quando fazem o estudo inicial, ninguém conta com a descarga atmosférica, ninguém conta com a falta do dispositivo de proteção contra surtos. O fabricante B de mil volts, ele suportou sete pulsos sem se danificar. No oitavo, queimou o protetor e o inversor também. Ou seja, em nenhum dos dois casos a gente teve sucesso em afirmar que a proteção interna de um inversor é suficiente para garantir a sobrevida desse inversor. E é muito simples a explicação do porquê isso não acontece. Aqui um exemplo bem simples de um equipamento de um inversor, a simulação de uma descarga atmosférica entrando para esse inversor, a proteção interna é obrigatória. Todo fabricante tem que ter uma proteção interna assim, como a geladeira deveria ter, como os carregadores de celular têm, como os equipamentos de telecom têm obrigados pela Anatel e assim por diante. Todo equipamento tem uma resistibilidade mínima. Aqui no Brasil, equipamentos ligados na rede de baixa tensão, a resistibilidade mínima é 2.500 volts se ele for bivolt. Se ele for uma tensão só, por exemplo, 127 volts, a resistibilidade mínima é 1.500 volts. Isso tem que ser garantido pelo fabricante porque a instalação requer isso. Então, todo fabricante tem uma resistibilidade mínima, todo equipamento eletrônico tem uma resistibilidade mínima. Agora, o protetor externo ele vem para garantir toda vez que essa resistibilidade mínima for ultrapassada, o protetor externo vai garantir essa sobrevida ao equipamento, ou seja, vai garantir uma proteção efetiva. E ultrapassar essa resistibilidade interna é muito simples. Se a gente usar lei de ohm, V igual a RI, com resistência elétrica de 10 ohms por uma corrente de 10 kA, nós temos 100 kV de elevação de potencial. É muito superior aos 2.500 volts. Então, é muito fácil ultrapassar a resistibilidade mínima dos equipamentos. E no sistema solar que está mais exposto, está em telhados, está em áreas muito expostas, a necessidade da proteção é ainda mais importante. Por quê? No caso de uma residência, antes da existência do sistema fotovoltaico em uma residência, não existia o risco do raio penetrar na residência. Hoje, dependendo da posição que o inversor estiver instalado dentro da residência, existe o risco de a gente estar levando o raio para dentro da residência, que é ele cair na estrutura, descer pelos cabos de corrente contínua e entrar para dentro da estrutura da instalação, podendo vitimar pessoas dentro de uma estrutura. Então, a proteção interna ao equipamento, ela não é suficiente para garantir a sobrevida ou a vida útil do inversor, tão quanto garantir segurança das pessoas. E quando a gente só tem a proteção interna, 100% da corrente de surto entra para dentro do inversor. Corrente de surto elétrico, a gente está falando em alta frequência, está falando em 20 microsegundos, se for uma frente de onda muito rápida, até 4 microsegundos. invertendo isso em frequência, a gente está falando em megahertz de frequência. Então, é uma onda viajante no tempo com potência. Isso significa que tem um poder destrutivo. Entrando para dentro do equipamento, campos eletromagnéticos vão enlaçar estruturas microprocessadoras, podem queimar microprocessadores, e a tensão residual que esse DPS interno vai deixar vai ser superior ao que o equipamento suporta, tendo como consequência o dano a esse equipamento. quando a gente coloca a proteção externamente ao equipamento, ou seja, aplica de forma adequada, conforme as normas recomendam, NBS 5410, NBS 5419, 16690, que é a range de sistemas fotovoltaicos, nada disso vai acontecer. Por quê? A simples presença de um DPS devidamente coordenado com a proteção interna do equipamento, e nós, fabricantes, temos esse dever de fazer essa coordenação através das soluções que nós oferecemos para o mercado, ele puxa para ele a responsabilidade. 90% da corrente do raio, 90% da corrente do sul vai passar pelo DPS. Somente 10% vai passar pelo equipamento. Isso é o que garante cinco vezes mais de vida útil para esse equipamento. Então, isso é extremamente importante a gente pensar que quem é o integrador, quem está fazendo uma instalação numa residência, o cliente é que vai ter o problema daqui a quatro, cinco anos. E a expectativa de quem está fazendo a instalação é fazer uma coisa utilizando a melhor técnica de engenharia de forma que o seu cliente fique satisfeito não pelos dois primeiros anos ou durante a garantia do equipamento, mas pelo tempo de vida autoestimado de um sistema fotovoltaico que a gente fala hoje entre 20 e 25 anos, mas sob condições normais de pressão e temperatura, não sob condições que nós temos no Brasil, que é um país tropical, bem servido de raios, 100 bilhões de raios nuvem terra por ano e assim por diante. Então, eu coloquei esse slide aqui para chamar a atenção, essa norma 6364-7-712 é a nossa norma NBR 16690 que trata dos arranjos fotovoltaicos de toda a parte de segurança e de arranjos. A nossa norma está em revisão, a norma da EEC está escrita em letras garrafais no texto que recomenda a instalação dos dispositivos de proteção contra surtos, está escrito que varistores incluídos nas UCPs, UCPs são inversores, unidade de conversão de potência, não são considerados como DPS, ou seja, os varistores DPS ou varistores com desligadores instalados internamente aos inversores não podem ser considerados como DPS. Para ser considerado como DPS, eles têm que suportar toda a gama de ensaio que um DPS suporta. Como eu mostrei para vocês aqui, nenhum dos dois fabricantes que nós ensaiamos suportaram. Um deles queimou no primeiro pulso, o outro queimou no sétimo pulso. Todos os dois deveriam suportar 15 pulsos. Então, a nossa norma está em revisão, esse texto já foi incluído na norma, a próxima revisão já vai sair com essa recomendação para a gente tentar disciplinar as instalações. O fabricante mesmo que ele, o fabricante do inversor que ele fale que tem uma proteção interna, lá no manual nas entrelinhas vai falar que essa proteção interna não cobre descarga atmosférica, não cobre eventos que podem ser superiores às características técnicas desse equipamento. Pessoal, era isso que eu tinha para colocar para vocês. Desculpa correria na fala porque 15 minutos realmente é um tempo bastante curto, mas de qualquer forma vou estar aqui ao longo do dia à disposição de vocês para responder a qualquer dúvida. muito obrigado. Obrigado.